A voltada ao FKER E aí, seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo, Igorizada, mais um vídeo aqui na estação abandonada, nós já gravamos um vídeo aqui, Igorizada, do card que está aparecendo aí, se vocês quiserem conferir lá, nós gravamos aqueles tubão lá, tentamos ver se dava para entrar lá dentro, aí se deu para entrar lá dentro, confere no vídeo aí, Igorizada, nós acabou de gravar aquele vídeo ali, nós estava olhando aqui, tipo sempre quando eu vim aqui na estação abandonada, eu sempre observei essa casa, que aqui ó, ó, 1971, ó lá ó, ó, é 1917, gurizada, olha lá, será que vamos para o gurizada ver? Olha lá em cima lá, dá né? Tá, 1917, e gurizada, bem antes de nós começar esse vídeo, eu peço para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, porque se inscrevendo no canal e deixando o like, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal, e gurizada, eu observando muito aqui na estação, quando eu vinha, eu sempre vi passagem secreta, debaixo da casa, mas já já não é mostra, peraí, vamos mostrar agora para a gurizada ver, eu sempre vi passagem secreta aqui, eu estava pensando em comprar um detector de metal, deve ser da hora né? Ah, da hora, deve achar algumas coisinhas aí, ó, vem cá para vocês verem, cheguei para mostrar para a gurizada, tipo, eu não sei aqui dentro, se eu colocar um detector de metal aqui dentro, assim, tipo, passar com ele aqui, vai, ó, tem muito prego, ó, tá ligado? Olha lá, muito prego, eu não sei se esse chão aí, ele é feito com aqueles ferros que eles colocam de construção né? Às vezes se for colocado, a gente vai dar uma averiguada né? Comprar o detector, como que é o nome do negócio? Detector de metal, velho. Então, gurizada, esse detector de metal, se eu passar aqui dentro, não sei se vai dar bom, mas o que eu quero fazer, eu comprando esse detector, eu vou trazer aqui no canal para vocês verem, entendeu? Tipo, nós indo aqui explorar, ver se tem alguma coisa mano, vai que nós acham uma uma puruca de moedas, assim, sei lá, porque gurizada, antigamente, o pessoal antigo, eles escondiam muito dinheiro né? Bastante. Tem muitos canais no YouTube aí, vocês pesquisando com detector de metal, eles acham aquelas espungas, assim, de, é tipo um negócio de cimento, assim, cheio de moeda dentro, tem gente que acha até com moeda de ouro, lá no sul, lá de Santa Catarina, tem até o canal do Dinho da Selva aí, que ele acha muita coisa. O que que eu quero fazer, gurizada? Não é copiando dos outros canais, mas tipo, aqui na estação abandonada, eu quero trazer esse conteúdo, por quê? Olha isso aqui ó. Olha que louco mano. Olha lá ó. Olha lá ó, eu nem sei pra que serve aquele ferro ali ó. Uma casa de 1917, eu falo que tem, tem, o que que você acha o câmera? Ah, eu acho que deve ter coisa escondida aí debaixo né? Deve ter mano, olha o ferro aí mano. Olha o ferro aí, cara. Olha isso aqui ó, olha lá. Oi, tem autos 10 aí na parede, teu ligado. Olha essas aqui ó. Olha esse misto velho. Olha aquele buraco ali mesmo. Se eu não perdi a lanterna. Ô gurizada. Ô gurizada. Eu não sei se eu vou postar aqui no canal, filmando aqui a estação, quase perdi de novo o meu drone. Na verdade o meu celular tava no controle né, do drone. E o câmera tava com o celular dele filmando também aqui. Aí ele pegou. Foi coincidência, ele tava filmando o meu coisa com o drone. Aí ele filmou perdendo o drone. Vou postar aí no canal pra vocês. Olha lá que legal. Olha isso aqui velho. Você é avulhado que não tem, tipo, tesouro, alguma coisa guardada hein? Olha lá. Ô por que será velho? Uma hora dá pra nós, uma hora dá pra nós vim dar um olhar hein? Não dá pra não, tipo, dá pra olhar agora. Olha isso aqui. Tá pegando lá pra gurizada ver? Olha isso aí gurizada. Mano, é muito sinistro. Já é umas quatro horas gurizada. Tipo, já tá ficando escuro né. E olha isso aqui velho ó. Uma parede tipo ó, tem uns buracos. Ó aquele buraco ali. O que você acha que é aquilo ali ô câmera? O que será que tem esses buracos assim? Será que não era enterrado alguma coisa? Porque tem até um tijolinho no chão lá né. É tipo, parece que alguém quebrou. Alguém que tirou alguma coisa dali de dentro. Olha aqui em cima gurizada ó. Às vezes, eu vindo com detector de metal, dá pra nós caçar tipo, na vida beira da casa aqui mesmo mano. Pensou né, de achar tipo um pote de moedas? Eu não sei mano, não sei. Tá ligado? Isso aqui ó. Ó. Achar alguma coisa antiga né. É, eu falo que tem passagem secreta nessa casa de restrição. Aqui é da chaminé, é normal. Mas aquilo ali ó, não tem coincidência não. Ó esse aqui. Olha. Tá oco. Tá oco. Isso aqui é um mistério mano. Isso aqui tá caindo galera. Eu não sei na época né, porque na época, essas épocas de 1917, eles escondiam dinheiro, tá ligado? Essas pessoas que não guardavam dinheiro no banco. Vai que morava uma pessoa aqui ó. Olha só, carcaço aqui. Uma cabeça aqui ó. Duas cabeças. Que isso? Não sei lá. Ela é de porco. Deveu hein. E você pegando aí. Ah? E você revelando, sabe disso? Que eu fiquei cabulado com isso aqui, gurizada. Tipo, eu acho que deve ter tipo uma passagem, alguma coisa. Que as pessoas guardavam. Eu tenho que comprar um detector pra mim, averiguar isso aí. Porque ó, vindo aqui pro detector, colocar ele lá dentro. Tipo, tipo, ou nas beiradas assim, apitar. Porque esse aqui eu acho que não tem ferro nas beiradas, né? Eu acho que não, né? Não tem. Porque esse aí era só barro, né? Que ligava, né? É, é um cimento, né? Mas... Vamos ver. Deixa eu soltar a passagem aqui mesmo. Esse aqui deve ter deixado melhor, mas... As maçãs. Vamos filmar lá dentro um pouco, lá pra galera ver. É o daqui exclusivo de bater assim ainda, mano. É o daqui secinho, ó. É toda a paredinha, tá ligado? Aquela paredinha ali. Hum, pergaste. Deixa eu ver aqui o negócio. É, tá diferente, ó. Ó. Já deu diferença, ó. Aquela dali tá rebocada. Ó, tá vendo lá? Verdade. Tá rebocada. Agora, olha aquela dali, ó. Rebocada. Olha essa daqui, ó. Olha lá, gurizada. Olha essa daqui, ó. Tá vendo? Verdade, nem são os tijolinhos. Tá vendo? Tá vendo? Eu já observei, mano. Já reparei, gurizada, nessas coisas aqui na estação. Deixa eu achar um pouco. Olha aqui, ó. Olha esse aqui. Tá assustado aí, ô? O câmera também tá assustado aí, gurizada. Olha esse aqui, ó. Olha o tijolo lá. Eles não usavam ferro, entendeu? Era mais barro mesmo. É, eu acho que deve ter, entendeu? Alguma coisa escondida aqui, entendeu? Porque, ó, não vem, lógica, naquele piso ali e tá aquela passagem, assim, debaixo. Verdade, né? Aqui era pra ter um buraco, né? É, pra ter um buraco. Olha isso aqui, ó. Aqui, gurizada, ó. Tá vendo? Tipo, vim com o detector de metal e passar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o que eu falo. Tá vendo lá? Olha lá dentro. E aí? Ah, deve ter algum coisa lá dentro. Deve ter, mano. Não tem lógica disso aqui estar assim lá dentro. Oco, né? É, ó. Aqui embaixo, é, solto. Porque tem, ó. Você já viu nos canais dos caras lá no YouTube? Tem canal aí, ó. Falando pra você, ó. Os caras tiram tijolos assim, tipo, achar ouro. Que nem, gurizada, nos canais que eu já vi aí, eles tiram esse tijolo igual esse aqui, entendeu? Tira aqui. Aí, tipo, tem moeda lá dentro. Tipo, tem colar antigo, que as pessoas guardam. É, eu não sei, entendeu? Eu não sei muito, 100%. Quem morou, já morou gente aqui nessa estação aqui. Eu não sei se eles fechavam aqui pra todo final de semana, igual empresa, né, ó. Igual empresa, né? Ó. Vai ficar bomboso, né? Na verdade, na época, era uma empresa, né? Era, mano. Olha esse aqui, ó. Ó. O jeito de cimenta. Ó, esfarela. Não tem madeiramento. Olha lá, onde soltou um, ó. Tipo, aqui tá até perigoso, né, mano? Rachado, né? Esse aqui é esse tijolo aqui, ó. O jeito que tá aí, ó. Ó, aqui também, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou vir com detector de metal, gurizada. Passar nas paredes assim, ó. Tipo, passar aqui. Se apitar, nós... Abre aqui pra ver se tem alguma coisa, entendeu? Não tem lógica. E eu acho que tem algumas coisas escondidas aqui, né? Não, não espere. Não, não. O que é? Pedido. Prestação, tá? Alagoizada Luiz Gama. O cara não sei o quê. Parece que a paz. Por que, gurizada? Tipo, pra casa de 1917, ela tá em pé. É por sorte, né? De ninguém ter derrubado. Eu não quero, tipo, trazer um detector de metal. E... Olha os desenhos que se lhe seguem. Aí eu trazer um detector de metal, tal. E... Sai quebrando tudo isso aqui. É onde ele apitar. Às vezes ele apita no chão aqui. E nós olha como é que tá aí, entendeu? É a chaminela. Mas tipo, eu acho que deve ter, né, mano? Alguns bagulhos escondidos, em parede. Ah, sempre nós achamos alguma coisa aqui. Aquelas tijolas é tudo da época, hein, mano? Olha essa porta aqui, gurizada. Olha isso aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. O que é que tem isso aqui? Fala pra mim. O que é que tem isso aqui? Então, né, será que tem alguma coisa aí, até aqui? Eu não sei, mano. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Tem gente, né, mano? Senhorzinho. É estranho, né? Uma porta desse jeito aqui. Estranho, mano. Eu vim com detector de metal. Tô vendo aí certinho. Ó. Deixa eu falar. Será que tenham as grades? Pelo, será que você foi usando aqui uma visão, né? Acho que não, né? Com fogo. Ah, não. A visão é com laje, né? como é. A lago ligada, tipo lá, ó, tá vendo lá em cima, ó, estranho, né, ó, lá dentro, lá, ó. Então? E aqui tem uma laje, mano, ó, ó, tá vendo a laje ali, ó, aqui eu acho, não sei se era, se já foi, banco não foi, né, ó, porque tipo, da época, ó, tem laje, tá ligado? Aí aqui tinha umas grades, mano, ó. Nossa, é verdade. Aí aqui eu não sei o que era pendurado ali, o sino não era, o sino aqui nunca foi igreja, né, tipo, é a casa da estação, que, ó, 1917, aí tipo, eu queria subir pra ver o que tem lá dentro, entendeu? Uma hora eu vou vir, primeiro eu vou comprar, gurizada, o defensor de metal, aí nós estávamos olhando aqui, gurizada, ó, olha esse pincinho, ó, lá dentro, ó. Que estranho, né, não é chaminé aquele ali, né? Não. Tá vendo? Cara, dá pra coisar com a lanterna, ó, lá, ó. Verdade. Muito estranho, né, velho? Já pensou, bicho, nós vim com o detector de metal aqui e achar as coisas? O povo vai... Vai ficar doido. Massa, velho. Aí o que que eu quero, gurizada? Tipo, explorar esse local ainda mais, entendeu? Comprar esse detector de metal, trazer aqui pro canal, tipo, dá pra nós fazer outros vídeos também, né, ó. Ixi, bastante. Ixi, ó, tem muito lugar aqui, gurizada, em Rio Pardo aqui, pra nós filmar, entendeu? Tipo, tem outros lugares abandonados, tem outra estação dessa, que diz que tem mais vagão aqui pra dentro, eu tô procurando ainda no mapa, sabendo onde é o local pra nós trazer aqui pro canal. Mas, gurizada, esse foi o vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal, por quê? Você deixando um like, se inscrevendo no canal, não perde nenhum vídeo de aventura desse aqui, né? Porque esse aqui é tipo um vídeo de exploração, velho. Olha aí, ó. Uma casa de 1917, velho. Um, é 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 um, O que é isso?